Olá, esse vídeo não é sobre apenas menopausa, não é só pra quem está na menopausa, é pra quem convive com uma pessoa que está na menopausa. Porque quem tem menopausa já sabe todos os sintomas, já sabe tudo como que é, já sabe a diferença de humor, as mudanças do corpo, mas esse vídeo é um alerta pra quem vive com quem está na menopausa, porque quem está na menopausa está passando por uma outra fase da vida, uma vida, uma fase da vida que ninguém, que a mulher ainda não conhece, ela está caminhando nesse caminho da menopausa, é como um adolescente, quando ele entra na adolescência, ele é incompreendido, né, porque as pessoas olham ele diferente, ou ele se sente diferente, e a mesma coisa se dá na menopausa. A mulher que está na menopausa, ela precisa ser acolhida e ser compreendida, pelos maridos, pelos filhos, pelos amigos, pelos chefes, por todos. Por quê? Porque a mulher que está na menopausa, ela tem uma mudança de humor, bruscamente, ela tem ondas de calor, então, na mesma hora ela está com calor, daqui a pouco ela está com frio, e aí, já está dormindo com o marido, o marido já fica nervoso, porque ela se chacoalha na cama, porque ela cobre, porque ela descobre, e aí já cria aquele caos. Então, o marido precisa entender que faz parte essa tiração de cobertura a noite inteira, essa vira para um lado, vira para o outro a noite inteira. Os filhos precisam entender que a mãe deles, um dia a mãe dele está lá em cima, e depois a mãe dele está lá embaixo. Então, para ele poder conseguir acolher essa mãe quando ela está se sentindo mal, quando ela está lá embaixo, porque ela também não sabe, ela não sabe como lidar com isso, ela está aprendendo, é tudo um caminho, é tudo um caminho que a mulher que está na menopausa está seguindo. E o marido, ah, meu amigo, quando a sua mulher não estiver disposta a ter aquelas noites calientes com você, tem a paciência, tem a paciência, não é porque ela não te ama, é porque ela não consegue, ela não tem vontade, é como se ela tivesse seca por dentro, mas isso é só uma fase, é só uma fase, entendeu? É só uma fase. Vai ter um momento que ela vai encontrar um médico que compreenda ela e que ajude ela a enfrentar, a passar esse caminho, é só uma fase, mas o que uma mulher na menopausa precisa é do carinho, da atenção e da paciência de quem está do lado dela. Paciência, esse é o nome. Paciência com ela, porque ela muitas vezes não tem essa paciência com ela mesma, ela não tem esse olhar de amor com ela mesma, ela não tem esse acolhimento com ela mesma. Então, você, marido, filho, amigos, filha, seja lá quem estiver rodeando uma mulher menopausada, por favor, preste atenção nela, acolha essa mulher com amor e com carinho, porque isso tudo vai passar. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá.